Onde anda meu amor? Me diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca, meu amor Também se enganou Está sozinha agora já A saudade, a solidão Me aperta o coração E as horas quase não passam Estou vivendo por viver Longe de você E as lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração Eu vou te chamar Onde anda meu amor? Me diga por favor O que está fazendo agora? O que está fazendo agora? Será que nunca, meu amor Também se enganou Está sozinha agora já A saudade, a solidão Me aperta o coração E as horas quase não passam Estou vivendo por viver Longe de você E as lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração Meu coração Meu coração Volta, meu amor Meu coração Meu coração Meu coração Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Meu amor, se tão bem fosse eu, sei, sei, sei E meu amigo, Irail do C2, gravando tudo ao vivo E meu amigo, Irail do C2, gravando tudo ao vivo E meu amigo, Irail do C2, gravando tudo ao vivo E meu amigo, Irail do C2, gravando tudo ao vivo E meu amigo, Irail do C2, gravando tudo ao vivo É pra tocar nos paredões Ou então no cabaré E no meio da cachorrada A alegria das mulheres É pra tocar nos paredões Ou então no cabaré E no meio da cachorrada A alegria das mulheres É, 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 é Encaixa uma primeira e você vai vir de ré É, 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 é A alegria das mulheres, é pra tocar nos paredões Ou então no cabaré, e no meio da cachorrada A alegria das mulheres Acho uma primeira e você vai vir de ré Encaixa uma primeira e você vai vir de ré Encaixa uma primeira e você vai vir de ré Encaixa uma primeira e você vai vir de ré Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E a partir de agora um forrazinho bem gostosinho Ai Sábado do forró A gente começou a tocar E chegou uma menina mais linda Tomei coragem e convidei pra dançar Mas eu tô comendo assim Sábado na balada O sissinho começou a tocar E passou uma gatinha mais linda Tomei coragem e convidei pra dançar Isso, 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 isso Vai Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Já mudou na balada O sissinho começou a tocar Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada O sissinho começou a tocar Tomei coragem e comecei a falar Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Mandar um abração pra minha amiga Maria de Alberícia Música Eu cheguei e comecei a agitar Vi a galera com braços no ar Com o DJ fazendo o povo dançar Eu vi aquela menina me olhar Eu vi ela passando, eu vi ela dançar Eu fiquei só jogando, eu fiquei só jogando o gelo Vai, 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 joga o gelinho Vai, 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 eu quero um berril Vai, vai, eu quero um amor Vai, 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 joga o palpite Vai, vai, eu quero um berril Vai, vai, eu quero um amor Eu vi ela passando, eu vi ela dançar Eu fiquei só jogando o gelo Eu vi ela passando, eu vi ela dançar Eu fiquei só jogando o gelo Eu vi ela passando, eu vi ela passando Eu cheguei e comecei a agitar Vi a galera com braços no ar Com o DJ fazendo o povo dançar Eu vi ela passando, eu vi ela passando Eu vi ela passando, eu vi ela dançar Eu fiquei só jogando o gelo Eu vi ela passando, eu vi ela dançar Eu fiquei só jogando o gelo Vai, 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 joga o gelinho Vai, vai, eu quero um berril Vai, vai, eu quero um amor Vai, 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 joga o palpite Vai, vai, eu quero um berril Vai, vai, eu quero um amor Eu vi ela passando, eu vi ela passando Eu vi ela passando, eu vi ela dançar Eu vi ela passando, eu vi ela dançar Eu vi ela passando, eu vi ela passando Meu amigo José Ela é minha ex, vou pegar mais de uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais de uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais de uma vez Depois que eu pego ela, vou querer pegar tudo Ela é minha ex, vou pegar mais de uma vez Depois que eu pego ela, vou querer pegar tudo Pega ela, eu faço logo Pega ela, eu faço logo Se eu pegar ela eu faço logo Vai, vai 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 Esse é o sissinho dos teclados ao vivo Meu amigo que aquilo Ela é minha ex, vai pegar mais uma vez Vai pegar mais uma vez Se eu pegar ela eu faço logo Eu pego tudo, eu pego tudo 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 E ela é minha ex, vai pegar mais uma vez O peguei, não pega mais um mês O peguei, não pega mais um mês Depois que eu peguei ela, eu peguei o putu O peguei a tutu, o peguei a tutu O peguei a tutu, o peguei a tutu O peguei a tutu, o peguei a tu O anta na festa vem olhando A linda dela também me olhou O anta me paquerando Que a outra é mesmo amor Se o peguei a ela eu faço logo 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 E meu amigo Iraildo CB gravando tudo ao vivo Eu quero mandar um abração pro meu amigo Tim Sáquiar E a latinha tá vazia E as meninas tão no clima E a latinha vai no chão Chão, chão, agora amassa essa latinha Fica E a latinha tá vazia E as meninas tão no clima E a latinha vai no chão Chão, chão, e o gavião vai pro cima Quica, quica, quica na latinha Agora todo mundo amassando essa latinha Quica, quica, quica na latinha Agora todo mundo amassou essa latinha É senti no meio da festa, todo mundo está bebendo Chegou a dança da latinha, e o Brasil tá aprendendo E a latinha tá vazia, e as meninas tão no clima E a latinha vai no chão, e a negrada vai em cima Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Agora todo mundo amassou essa latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Agora todo mundo desce, desce assim a dinha Olha essa versão aqui é do gavião do brega, viu? Ela não tá mais ficando na latinha Ela agora está fazendo a dança da motinha Ela não tá mais ficando na latinha Ela agora está dançando a dança da motinha A dança da motinha, a dança da motinha Ei, menininha, e depois entra na minha A dança da motinha, a dança da motinha Ei, menininha, e depois entra na minha A dança da motinha, a dança da motinha A chavão E, menininha, e depois entra na minha E meu amigo Irail do CD, gravando ao vivo Minha amiga Zilma Ai Ô negócio bom Eu só peço a vocês não machuquem as mulheres, viu? É É amanhã é dia das mães Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai ficar na sua mente No toque do celular Vai tocar nos quaredões E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai fazer Eu vou beijar sua boca Gata não se assusta Vou tomar uma cachaça O estabeço Derrama a caçom Liga o paredão E aumenta o som Eu vou beijar sua boca Gata não se assusta Vou tomar uma cachaça O estabeço Derrama a caçom Liga o paredão E aumenta o som Vai Minha amiga Cleide Marcando presença Obrigado Cleide Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai ficar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai fazer É que rara esse som Eu vou beijar sua boca Gata não se assusta Vai rolar que a caça E os cabelos Que eu te ensino Que eu te ensino Que eu te ensino Se o pedal O cheiro é de chão Vai Eu vou beijar sua boca Gata não se assusta Eu vou beijar sua boca E os cabelos Que eu te ensino Que eu te ensino Atenção neguinho, apareça aqui no palco 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 Valeu! Música Mulher não gosta de homem galinho Deviva cada fangas arrastando asasinha Mulher não gosta de homem galinho Deviva cada fangas arrastando asasinha O mundo nessa festa quer dançar, se liga aí O seu tapado, a altura aumenta aí Cicinho dos teclados, sucesso da pisadinha Agora vem com maluquice dessa dança de galinha Música Eu sou um miserável Eu sou um miserável, eu sou um miseravão Com rei das piriguetes, sou do mundo no paredão Menina, sou de perto, você vai ser toda minha O que que eu sou eu pra você, minha gatinha? Você não passa de um galinho, seu desgramado Ai Música Mulher não gosta de homem galinho Deviva cada fangas arrastando asasinha Mulher não gosta de homem galinho Deviva cada fangas arrastando asasinha O mundo nessa festa quer dançar, se liga aí O seu tapado, a altura aumenta aí Cicinho dos teclados, sucesso da pisadinha Agora vem com maluquice dessa dança de galinha Música Coitado, Damiona Pode cair as penas Música Segura Música Música Você quiser voltar, pra ser minha diversão Minha bebida, meu longe Minha sede e compição Música Música Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você mudou, fez minha vida a pensão Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você mudou, fez minha vida a pensão Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você mudou, fez minha vida a pensão Minha bebida, meu longe Minha segunda opção Se você quiser voltar, vai ser minha diversão Minha bebida, meu longe Minha segunda opção Música Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você mudou, fez minha vida a pensão Eu te dei amor, foi só teu meu coração Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você mudou, fez minha vida a pensão Uou, uou, uou Mas eu dou o nosso dia, foi sua aventura Uou, uou Uou Foi um show de apigada, agora quer voltar É proeridade, explodividade Ai que sacanagem Se você quiser voltar Vai ser minha diversão Minha bebida, meu longe Minha segunda opção Se você quiser voltar Vai ser minha diversão Minha bebida, meu longe Minha segunda opção Música Meu amigo Irail do CD Tá gravando tudo ao vivo Preguinha bem apaixonado, viu? Arriba saia, meu bem Arriba saia, meu bem Arriba saia, tá gostoso pra banar Arriba saia, meu bem Arriba saia, que o forró vai começar Arriba saia, meu bem Arriba saia, tá gostoso pra banar Arriba saia Arriba saia, meu bem Arriba saia, meu bem Arriba saia, que o forró vai começar Estava eu e ela Só no jardim do amor Tava beijando ela Quando o pai dela chegou Ela então me disse Não me beijando Não me beijando mais Olhe para o lado Lá se vem meu pai E eu fiquei nervoso E muito atrapalhado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Eu dancei com uma linda moreninha Já fiquei querendo bem Eu dancei com uma linda moreninha Já fiquei querendo bem E a gente quer agradecer a presença Polícia Militar, esse Marcolante, ó Eu fui na casa da morena Pedi alga pra beber Eu fui na casa da morena Pedi alga pra beber Não é sede, não é nada moreninha Vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha Vim aqui só pra te ver Vai, Cicinho Um negócio bom Tchá, 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 tchá Ai Embora seus pais não queira Eu me caso com você Embora seus pais não queira Eu me caso com você E depois de nós casado moreninha Ele vai nos compreender Eu te levo pra Bahia Moreninha Lá eu caso com você E esse é Cicinho dos teclados ao vivo E o gavião do Braga Meu amigo Beto, são produções É, Rosa Maria de Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa Maria de Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas Eu disse é, Rosa Maria de Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas Arriba saia meu bem Arriba saia meu bem Arriba saia Arriba saia Tchá, tchá Tchá, tchá Eu pensei de dar o meu amor, de dar meu coração Eu pensei de jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei de ir até a tua casa e pedir a sua mão Mas parei e dotei, era tudo ilusão Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Sair por aí e senhora te voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amas, quero todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casar entre quatro paredes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Sair por aí e senhora te voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amas, quero todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casar entre quatro paredes é uma agonia Eu pensei de dar o meu amor, de dar meu coração Eu pensei de jogar tudo por alto e assumir essa paixão Eu pensei de ir até a tua casa e pedir a tua mão Mas parei e dotei, era tudo ilusão Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Sair por aí e senhora te voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amas, quero todo dia Quero beijo, quero amas, quero todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casar entre quatro paredes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Sair por aí e senhora te voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amas, quero todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casar entre quatro paredes é uma agonia E aí Tchau! Antes que alguém me conta a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz tanto tempo que eu não quero Nada do que você quer Porque eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, é infeliz assim Você me toca, mas o que me toca já não toca em mim Não conto as vezes que fui, contato, onde desistei na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que eu não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpa que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo, começando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que manda o erro de sonho que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo É fácil pra nos esqueça o que houve e toque a vida em frente Nós descompomos a trilha sonora de um filme real E a nossa história já passou num tempo, num ponto final Antes que alguém me conta a verdade, eu mesmo abro o jogo Faz tanto tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na frase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e infeliz assim Você me toca mais o que me toca já não toca em mim Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Estou cansado de inventar desculpa que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo começando errado É só desejo que você encontre quando me perder Alguém que emenda o elo de sonho que havia entre a gente Cedo pra pensar que é tarde e desiste de tudo É fácil pra nos esqueça o que houve e toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou de um tempo e ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou de um tempo e ponto final Meu amigo Iraí do CD gravando tudo ao vivo Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Solta as asas pra voar Nada mais de frente aqui E essa malda paixão Arrepende se você puder Vou abrir meu coração Pra o amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Eu sei que você vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil pra mim esquecer Você é o primo que só eu sei ver Pois tive tempo de te destorar Mandar um abração pro meu amigo Tidilo Marcando presença E a gente também quer mandar um abração Pro meu amigo José Da Serra de Simões E amanhã tem CD, viu Do Gavião do Brega Nosso amigo Iraíldo Tá gravando tudo ao vivo E amanhã tem CD, viu 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 Se inscreva no canal 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 E a latinha Agora todo mundo Se inscreva no canal Vou adorar E você 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 E você